Fala pessoal, Belê! Hoje é um dia especial, um dia que vai remeter ao começo do canal, que é o Churras Table Grill número 4. Hoje a gente vai fazer um churras completo aqui com carne, linguiça, queijo, pão de alho. E vou mostrar o quanto que eu uso de sal grosso, como é que fica. Mas antes eu queria mandar um salve para o Bruno e para o Beraldo da Hamburgueria Gallery aqui de Santo André, que eu já sou cliente há muito tempo. E aí os caras sempre prestigiam o canal, então queria mandar um salve para eles. Para o César Henrique, para a Bruno e para o Renato. E o Diogo Albuquerque deixou uma pergunta que eu já queria responder há um bom tempo atrás, que sempre me perguntam. Ela deixa cheiro? Ela empesteia a casa? Ah, mas você faz dentro da cozinha, não fica cheirando carvão, não sei o que, ropa. Então eu vou pedir para a Camila mexer a câmera para lá, para vocês verem o que é aqui do lado, onde eu gravo. É a minha lavanderia. Logo, se deixar cheiro e eu fizer alguma cagada, eu te bato. Exatamente, a Camila me come a alma. Então, se está gostando do vídeo, se quer mais vídeos como esse, se quer sugestão, quer salve, deixa aí nos comentários. Então, deixa um like se inscreve, compartilha, que eu já falei. Bora para o vídeo que hoje é churrascão, meus amigos. Hoje é dia de comer pra caramba nesse canal. Bora para o vídeo. Pessoal, antes de começar, eu queria mostrar para vocês a dúvida do sal grosso. Todo mundo sabe que tem que usar sal grosso, tudo, mas eu queria mostrar para vocês qual é o tamanho do uso, tamanho não, qual é a quantidade de sal grosso que eu uso. É lógico que varia conforme o que você vai fazer de churrasco, vai fazer só churrasco, vai fazer hambúrguer, varia do que você vai pôr na grelha. Mas, eu vou fazer uma tara aqui, e vou mostrar o quanto eu vou usar nesse churrasco completo. Beleza? Aqui tem 370 gramas. O que você vai fazer? Vai espalhar bem, porque a gente vai ter gordura, vai ter muito líquido hoje, então é bom sempre colocar mais sal grosso. Não é a quantidade que eu uso sempre, conforme eu falei, varia muito do tipo de coisa que você vai fazer. Ah, vou fazer 2, 3 hambúrguer, pô, eu não preciso nem fazer o círculo total de sal grosso, ponho só uma parte. Aqui eu tinha um fundinho de, tinha um resto de álcool em gel. Aí, beleza, bota aqui, só para mostrar, estou usando carvão vegetal, beleza? E é isso aí. Esperava pegar temperatura e bora churrasquear, que faz tempo que a gente não queima uma carne num churrasco completo aqui, hein? No vídeo, né? Porque no dia a dia, o bicho pega. Pessoal, eu queria mostrar para vocês também um outro problema, que durante todos esses anos a gente responde bastante nos comentários do YouTube. Dá para acompanhar essa fumaça branca que está saindo? Está vendo que não tem carne, não tem nada. É o carvão. O que que é? Isso aqui é um problema simulado aqui para vocês poderem, para eu poder explicar isso para vocês. Isso é umidade do carvão. Então, essa fumacinha branca que está saindo, eu não tenho carne, eu não tenho nada, como é que está fazendo fumaça? Isso daqui é a umidade do carvão. Então, como o carvão tem aquelas partes que ficam entremeadas, tudo, essa umidade tende a desaparecer em cinco, às vezes um pouco mais depende de como que está armazenado, se ele estava em contato com o chão ou não. No meu caso, eu molhei ele mesmo para poder mostrar isso aqui para vocês. Mas isso aqui passa. Então, é só esperar, ou você aumenta a ventoinha para oxigenar mais o carvão e aumentar a temperatura, ou espera que daqui a pouco ele diminui e para. Beleza? Então, era só mais uma matada de dúvida aí que eu queria mostrar para vocês. Para você usar uma table grill para render para mais pessoas, não só eu, eu e a Camila, duas, três pessoas, ali você faz do jeito que vai botando aí, tranquilo. Para você fazer para a galera, você tem que gerenciar muito bem a table grill. Por quê? Cara, é uma churrasqueira pequena, é uma churrasqueira para apartamento, é uma churrasqueira com dimensões e capacidades reduzidas do que uma de quintal e tudo mais. Então, vamos lá, eu estou fazendo quatro itens, pão, queijo, linguiça, carne. A churrasqueira ainda está pegando temperatura, o que eu já vou colocar na grelha? Linguiça. Linguiça é sempre o que demora mais, demora mais do que carne, porque a carne eu consigo ir virando, eu selo, mudo um lado, mudo o outro. A linguiça não, a linguiça é sempre bem passada. Então, aqui eu estou usando uma calabresa defumada, é aquela que eu sempre faço e tudo mais. Por que que eu já cortei ela assim? Para eu poder acomodar ela na grelha? Lembrando que a table grill tem tamanhos, tem um tamanho único. E ela é do tipo, você tem que trabalhar com, com, ir encaixando ela de forma que ninguém fique sem comer, né? Você não pode chamar todo mundo para comer e nada. Então, o ideal é você dividir a table grill em pelo menos quatro quadrantes. Então, se aqui eu estou colocando linguiça, tudo, eu vou colocar uma parte de carne, queijo e pão. Queijo e pão você pode até colocar em uma coisa só. Eu vou pegar aqui, deixa eu ver se já tem um solto aqui. Eu gosto de comprar aquele em pedaço, igual eu falei, mas eu fui na Swift e já comprei esse aqui mesmo. Eu gosto de quebrar, porque aí eu faço a mesma coisa que a linguiça e vou acomodando. Na hora que eu for cortar ele vai ficar um pedacinho mesmo, então não tem problema, posso quebrar. Então, o ideal é você sempre ir dividindo. Então, ah, coloquei uma parte de linguiça, uma parte de queijo, eu vou colocar pão de alho. Isso aqui sai muito rápido. Então, não tem necessidade de você dedicar uma parte inteira, uma metade para elas. Você dedica isso para itens que demoram muito. linguiça e carne. Isso aqui, rapidão, está pronto. Beleza? Estou aqui fazendo hoje um churiço, então eu vou pegar uma parte dessa aqui, já vou temperar com salzinho de pão de alho e aí você vai administrando esses espaços. Para fazer render, tem que fazer ele. Se você ir colocando e tudo mais, vai ficar gente sem comer e, meu, tem que ir administrando. Beleza? Então, eu vou virando, vai tendo as saídas. O que foi, coração? O que você quer me lembrar? O recado da sobe. Eu queria deixar um recado especial. Sobe a câmera para mim que eu vou dar um recado especial. Ver se vai zoar muito aqui, dá para me ver aqui. Eu queria mandar um salve especial para a minha sogra, Viane. Viviane, que está sempre aí nos comentários, tudo. Ela sempre cobra salve e eu esqueci. E salve está dado, hein? E olha o vídeo que você está ganhando um salve. Um puta de um vídeo de churras. Beleza? Então, salve nada. Eu sempre acabo passando, né? Foi aniversário dela também. Ai, nem dei salve. E essa sogra não... Essa sogra é de ouro, hein? Especial. Essa não é cobrinha, não. Não é butantã, essa sogra, não. Beleza? Então, daqui a pouco eu volto aí para mostrar como é que vai o andamento das carnes e tudo mais. Olha como está já. E eu estou para te falar que eu soube que é 10 minutos, hein? Porém. 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 Era 3 e 15. Nossa, olha esse... Tirar o pão, né? Vamos tirar o pão? Vamos tirar o pão. Tirou? Se você vai colocar carne e tudo mais, já coloca e vai ocupando os espaços já com outra. Não deixa ela ficar sem. Beleza? Mas vamos experimentar esse pãozinho de água aqui primeiro. Coração, aquela nossa brincadeira de sempre. Um, dois ou três? Dois. Dois? Então, passei o do meio. Um, três. Ó. Croque, croque. Ó. Coração, só que está quente, hein? Está bem quente. Ó. Vou passar aqui para você. Olha como ficou, pessoal. Saiu do foco. Saiu do foco. Ó. Ó. Queijinho. Então, coração, para você. Especial. Faz sempre que a gente não grava um churras, hein? Uhum. Pessoal, igual eu te falei, olha a carne como já está e a linguiça. Daqui uns 5 minutos, mais ou menos, uma delas já vai começar a sair. Então, você consegue colocar... Foi mal que eu estava mastigando ele. Você consegue que todo mundo coma tudo, sem... Ah, eu só vou comer o queijo. Ah, só saiu o pão, não sei o quê. Não. Você consegue tirar todos os insumos de uma vez só. Colocando um pouco antes, deixando aqui, ah, na... Uma parte que esteja mais quente e tudo mais. Você vai coordenando. Beleza? Vamos cortar mais uma. Vamos ver o que tem aqui de bom, aqui, ó. Ih, o queijinho grudou. Tá vendo, pessoal? Essa é a diferença quando você compra o queijo já na... Eu, na realidade, eu não gosto desse queijo deles, é porque sempre eu tenho esse problema. Sempre ele gruda, tudo. Ele sai bonito, mas ele sai... Ele sempre gruda. Ele é congelado, talvez seja. É, talvez na descongela ali ele perde um pouco, mas ele está bonito, ó. Olha como ele está bem bonitinho, está bem tostadinho. Só não está melhor que o do Teletubbies da praia. De resto, que aquele lá, não sei o que os caras fazem. É pra você, coração. Tá, achei só você na câmera. Eu não sei o que os caras fazem naqueles de praia lá, que aquele lá é bom demais. Legal, né? O melhor queijo que tem é aquele o quadro. Olha isso. Dá pra ver? Desculpa, hein? Eu nem conheço. Não fui eu, não. Olha essa linguiçinha. Olha o que a gente vai fazer agora. Olha. Vou deixar aqui bem aberto pra vocês verem essa delícia. Olha isso aqui. Olha. Tem coisa melhor que isso? Se tem, desconheço. É, não é, coração? É, muito bom. Essa é boa demais. Olha isso aqui. Ó, ó, ó. Cara, o limão faz toda a diferença, né? É muito bom. Olha como ela fica. Olha como ela fica crocante. Olha. É muito bom. Eu vou tirar a carne aqui. Vou deixar ela descansando. Enquanto isso, eu vou picotar essas linguiças aqui. Só que eu queria chamar a atenção pra vocês de uma coisa. Opa. Olha a linguiça voando aqui. Coração. Sobe e mostra a hora. É isso aí. A gente começou, era mais ou menos umas 3 e 15. A gente tá tirando a primeira leva. 15 minutos? 20? 20? Quer jogar mais? Meia hora? Você consegue fazer isso? Como é que tá o tempo do seu churras? Como é que tá a temperatura da sua grelha? Aí, conforme for saindo, a mesma coisa. Volta tudo. Coloca carne, queijo. E não deixa ela parar. Aproveita bastante pra fazer o povo comer. Senão fica aquele final de churras lá que a carne tá toda na grelha e o pessoal encheu o bucho de queijo e pão. É, não é? Pessoal, e aí? Tá bom ou não tá? Vamos cortar? Vamos cortar pra ver. Foca mais um pouco aqui. Foca em mim, igual o teu carinha lá. Ó. Olha essa carne. Olha essa carne. Ó, todos os lados aqui pra vocês verem. Atrás, frente, tudo. Vou cortar. Pode? Pode. Vamos ver o pontinho? Como é que tá esse ponto, coração? Tá ponto Camila ou ponto Mikal? Ponto Mikal. Ponto Mikal? Aí lascou, hein? Ó. É bom demais, né? É bom demais, né? Ó, coisa boa. Olha isso aqui. Olha essa carne. Pode ver que tá desmanchando. Desmanchando. Ah, a churiça é... Olha essa carne. Sem fazer força. Olha isso aqui. Ó. Só puxando, ó. Só fazendo carinho na carne. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Ó. Vai desmanchar na minha mão. Isso aqui é quase uma carne desfiada diretamente do boi. Ó. É muito bom. É muito bom. Você não precisa nem mastigar. Ó. Tô tendente. Ah, eu quando ficar um velho banguado, eu vou querer ficar assim, ó. Só comer essa carne. Olha isso aqui. Olha isso. Desmancha. Olha isso. Hum. É bom demais. Esse foi o nosso Churras Table Grill 4. Então aqui teve dica, teve o que fazer, como fazer, todo mundo vai comer. Tá tudo na bancada. O relógio, eu não sei se tá saindo aí, mas... Pra ver o que tá antes do 4 e em cima do 8. É. E eu queria falar, quem me acompanha no Instagram, eu sempre posto os stories de enquanto eu tô fazendo. Então você quer ver os bastidores, quer ver o negócio do tempo, como é que eu tô fazendo e tudo mais. Lá é sempre meio que um backstage, assim, eu vou marcando e vou fazendo. Beleza. Então se você tem alguma dúvida, como é que você faz? Ah, mas o meu carvão tá fazendo fumaça. Ah, tá demorando demais. O que eu posso fazer e tudo mais? Deixa aí nos comentários que eu sempre tento ajudar o máximo possível pra todo mundo fazer isso aqui, ó. Em pouco tempo, ter um churrasco completo, com qualidade, dentro do seu apartamento. E aqui, ó. Todo mundo comendo. Lembra aquele pãozinho de ar que eu acabei de colocar? Olha como ele já está. Está queimando enquanto eles estão dando tchau aqui. Eu vou virar aqui só pra ele não queimar. Eita. Então, se tá gostando do nosso trabalho, deixa um like, se inscreve, compartilha. Quer salve, manda salve. Sogra, já mandei salve. Não mandando salve pra todo mundo agora. Salve de aniversário, qualquer agora. Então deixa um like, se inscreve, compartilha. Manda esse vídeo aí pra todo mundo pra ver como é que faz um churrasco. na TG. Beleza? Falou! Fia, e você? Você não come nada da TG? Eu não come nada de carminha. Está gostoso, Fia? Fala pro pessoal lá se inscrever no canal, deixar um like, pra você ter mais carminha pra comer, não é verdade? Se inscreve, bijuão!